Quem está aqui? Já! Fletó-te! Aobí-te! Não, a cara já... A cara achei que eu consegui... Ui, 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 ui Ui, ui Já Ui, ui, ui Aí já derramou-me-te. Aí! Acaba! De tela! Eu quero estar com a minha vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Jack Keldromit A Jack Keldromit änder E acho que não as três roupas liberam A Jack Keldromit A Jack Keldromit Eu vou colocar o chá e o chá e o chá e o chá e o chá. Eu vou colocar o chá e o chá e o chá. Eu vou colocar o chá e o chá. Eu vou colocar o chá e o chá.